Fala galera, em tela com vocês, e vimos que na edição anterior os Vingadores foram humilhados por três poderosas vilãs. O negócio foi tão feio que eles até perderam o rumo de casa. E quem foi o responsável pela morte do Doutor Estranho, você já sabe? Não? Então vamos juntos nessa história para descobrir. A terceira edição da morte do Doutor Estranho inicia na Montanha dos Vingadores, situada no Polo Norte. O Doutor Estranho atemporal fazia trocadilhos enquanto assistia a autópsia corporal realizada pela Doutora Jane Foster em Stephen Strange. O atemporal agradecia a Jane Foster por observar suas mãos. Era uma autópsia com circunstâncias inéditas para ambos. Ele confessou que se não fosse pelo seu rigoroso treinamento místico, poderia ter uma avaria naquele momento. Escutar aquilo fez a Doutora Foster revelar que não havia muito tempo, já tinha o salvo do ceifador. Stephen imaginou que fosse da própria morte, porém não. O ceifador que ela falava era um outro cara. Galera, esse evento ocorreu na HQ Valkyria Jane Foster, edição 4 e 5. Mas voltando para a história, ambos naquela sala estavam prontos para começar a ver as revelações e segredos por trás da morte do Doutor Estranho. Enquanto isso, Clea revelava para os Vingadores o que sabia sobre as mais novas vilãs, as três mães, que surgiram além dos planos exteriores. Eram três rainhas guerreiras de terras desconhecidas, traçando seu caminho através das dimensões. Um exército de três com um mandato pleno de aniquilação. Terra após terra caíram perante elas. Exércitos inteiros foram destruídos com a necessidade de satisfazer seu filho. A criança peregrina era o predador da cadeia alimentar mágica. Ele tinha um apetite que nunca seria saciado. Um predador no topo da cadeia alimentar que estava com fome de magia. A presa preferida dele eram os poderosos seres de magia como os senhores da guerra. Ninguém sabia das origens dele. E as mães, além de agirem como cães de caça, também eram sua vanguarda, rastreando poderosos seres mágicos para alimentá-lo. Mas aquele relatório foi interrompido por Jane Foster e Stephen, que havia chegado a uma conclusão. Uma magia poderosa foi levada até o Doutor Estranho naquela noite, mas não foi um mero assassinato. Apesar do fato de que as mãos dele foram tomadas, a descoberta era de que aquilo não foi uma mera brutalidade. Foi um ato de roubo e ritual, pois a alma do Doutor Estranho foi roubada. Com ela foi seu poder e o poder permitido a ele como feiticeiro supremo. Sem a alma dele passando e sem a magia do feiticeiro supremo, não sendo dispensada de volta para o Éter, não poderia haver um novo feiticeiro supremo. E com muitos dos mais poderosos seres mágicos das dimensões externas se abrigando na Terra, A criança os caçaria e assim acabaria condenando todo o planeta. O Mar, Agamon e Tiboro, também conhecido como os Senhores da Guerra, eram calmos e não se importavam com nada além de si mesmos. Os guerreiros chegaram na Terra, o reino de seus inimigos, porque desejavam fazer do problema deles o problema dos Vingadores. Afinal, eles já haviam despejado o Galactus, Thanos, Dormammu, o Aniquilador, Shumagorá, todos falharam em suas tentativas de tomar a Terra. Os Senhores da Guerra fugiram para a Terra porque queriam que os Vingadores, os X-Men e o Quarteto Fantástico os protegessem. Eles não se importavam com a destruição que estavam levando atrás deles. No entanto, a Capitã Marvel acreditava que os heróis da Terra poderiam cuidar daquelas mães e a criança também. Certamente, era o que o Stephen atemporal esperava deles. Porém, ele temia sobre uma coisa, e era sobre a tarefa de afastar as criaturas. Será que essa tarefa seria possível de ser concluída somente por um feiticeiro supremo? Por conta do assassinato de Doutor Estranho, e sem os mecanismos de defesa que foram feitos de reféns, assim naquele momento gerando o caos no mundo, então era algo que estava nas mãos dos Vingadores. O estranho atemporal estava pronto para fazer sua vingança. Ele precisava restaurar o escritório do feiticeiro supremo, e já sabia quem foi o responsável e o motivo da causa de sua morte. E a descoberta foi algumas horas antes, em Nova York, no Sanctum Sanctorum. Clea invocou o poder do espírito e pediu que, através da velocidade do pensamento, circulasse o globo. Sendo assim, com clareza, o propósito era encontrar o desejado e retornar. Fiber Tigbe poderia encontrar qualquer item que fosse solicitado. Era uma excelente técnica que impressionou aquele Stephen. Qualquer item que buscasse, estando naquele planeta, seria encontrado e levado para Clea. Clea revelou ali que o Doutor Estranho tinha feito ela esquecer dele. Houve um tempo que eles precisavam superar seus próprios problemas. Eles encontraram novamente o que os unia, em um espaço que duas almas se sobrepunhavam. Galera, essa história pode ser vista em Doutor Estranho edição 171 de 2019. Tudo que os dois reconquistaram, o próprio Stephen retirou. Ele roubou cada memória que ela tinha dele. Assim, literalmente, se tornou um verdadeiro estranho para ela. Mas, para Clea, Stephen teve suas razões. Ele teve que pagar ao diabo por ajudá-lo a reconstruir o universo. Não foi algo que ele fez de grande vontade. Mas, quando ele morreu, o diabo restaurou as memórias de Clea. E, para ela, foi um momento em que só poderia sentir dor. Foi uma oportunidade para um maior sofrimento. Era difícil para ela vê-lo ali tão frio, arrogante e brilhante igual a primeira vez que o conheceu. Quando Clea começou a entender como a alma dos dois começaram a combinar. Quando pensou que poderia amá-lo. Porém, aquele Stephen ainda nem a conhecia. Ele a revelou que, desde que passou pela porta escondida do santo, viu a dor. A tristeza brilhar como chamas nos olhos de amigos que ainda nem sequer havia conhecido. Ele assistiu, com horror, seu próprio corpo ser aberto. E estava enfrentando uma crise global que não conseguia entender como resolver. Ele tinha pouco tempo até deixar de existir. E o pior para ele foi saber que viveu para ser um tolo. Um homem que teve seu coração e o perdeu. Com todas aquelas palavras, Clea não teve outra ação. Mas, para Stephen, aquilo não era certo. Não poderia ser feito. Ele disse que ela era uma mulher muito linda. Mas, que ele não era o homem por quem ela sofria. Ainda não. E para ele seria injusto tirar proveito. No entanto, naquele momento, ela estava de volta. E após uma longa pesquisa, encontrou o que foi solicitado. Fleiber Tigbe revelou onde estava o olho de Agamotto e o manto da libitação. Ambos estavam aprisionados em um monumento para a vaidade de um homem. Era um lugar chamado Castelo Mordô. Isso mesmo, galera. As montanhas da Transilvânia. Castelo Mordô. Domínio do barão Carl Amadeus Mordô. E as sete milhas da costa de Cornualha. Calumesh. Domínio do guerreiro Dagô. Ambos domínios eram invadidos. Enquanto aquela alma temporal procurava por Mordô, as três mães buscavam sua primeira presa, o guerreiro Dagô. Diante daqueles truques antigos de Mordô, Stephen revelou que o olho de Agamotto e a capa de levitação deixada para trás eram pobres falsificações. Mordô nunca foi forte o suficiente para ir atrás dele sozinho. Mas, para Stephen, ele pegou o poder emprestado de Dormammu para enfrentá-lo. No entanto, não foi o fedor da magia de Dormammu que ficou no corpo dele. O terceiro olho dele percebeu as assinaturas mágicas de vários seres poderosos. Ele não poderia se esforçar, então, como um absoluto covarde, ele vendeu sua alma apenas para ver a morte de Doutor Estranho. Para Stephen, ele pegou emprestado o poder não somente de um, mas de quatro poderosos guerreiros. Eram de Dagô, Tibor, Umar e Agamon. Enquanto Dagô era capturado e pedia a ajuda de Umar, Tibor e Agamon, Stephen encontrou Caicílios e questionou onde estava o mestre verme dele. E quando o paradeiro de Mordô era revelado para Stephen, as três mães questionavam Dagô dizendo que ele morreria sozinho, e ambas estavam unidas por uma coisa apenas. Dagô foi o primeiro dos três guerreiros a cair perante a criança peregrina. Stephen insinuou que não foi surpresa ver Mordô em pé ao lado de seu corpo e estava sendo cômico. Foi uma surpresa porque ele não conseguia acreditar que em todos aqueles anos, depois de todas as suas atrocidades, não o matou ainda. Mas que não era para ele se preocupar, porque aquele era o erro que Stephen pretendia corrigir. Enquanto Doutor Estranho resolvia com Mordô, Dagô era servido como refeição para o filho das três mães. É, pessoal, sem nenhum feiticeiro supremo, a Terra ficou totalmente indefesa contra as mães, que eram representantes de uma grande ameaça mística. Weird, um mago sacerdote alienígena. A coroa, uma poderosa rainha guerreira. E a rastejante, um monstro composto de vermes de boca ácida. Elas serão as novas supervilãs do universo Marvel? Será que foram elas que mataram Stephen Strange? Apesar daquela alma atemporal acreditar que foi outra pessoa? Comente aqui embaixo, beleza? E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like para ajudar, e se você ainda não for inscrito aqui, inscreva-se aí. É só clicar nessa bolota aqui, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, para ficar ligado nesse arco, beleza? Agora continue com o próximo vídeo. Eu te agradeço, e até a próxima!